Sonho em viajar O meu segredo O meu amor é puro Sou teu porto seguro Tenho tantos planos pra nós dois Tudo agora e nada pra depois Toda vez que eu te vejo Meu coração dispara, dispara O tempo todo aqui dentro de mim Não para, não para Toda vez que eu te vejo Meu coração dispara, dispara O tempo todo aqui dentro de mim Não para, não para Deixo o clima de romance no mar Sei que tudo bem me dá amor Sou em viajar Em viajar Mas não para, não para, não para Te namorar Eu aço de tudo Abre um céu azul Quando te vejo Preciso te contar O meu segredo Meu amor é puro Meu amor é puro Sou teu porto seguro Tenho tantos planos Tenho tantos planos pra nós dois Não para, não para, não para Não para, não para Cada vez que eu te vejo Cada vez que eu te vejo Meu coração dispara, dispara Não para, não para Tudo o tempo todo aqui dentro de mim Não para, não para Não para, não para Deixo o clima de romance no mar Sei que tudo bem me dá Amor 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 Amor